Esse negócio tá chamando Uber, é uma demora Eu vou acabar me atrasando pra oculto hoje Meu Deus Aqui ó 10 minutos Tem que esperar, né? E eu já atrasada Ai menina, que boa que esse Uber chegou, né? Graças a Deus, ó Chegou meu Uber, vamos embora Uma demora, né? Mas graças a Deus chegou, né? E agora eu tô pegando Uber agora Mais tarde eu vou Bota pra atorar